Oi pessoal, bem, vocês devem ter visto que eu postei recentemente a videoaula dessa sainha de crochê infantil Só que o vídeo que eu postei saiu com um pequeno erro no final, o finalzinho do vídeo não apareceu, foi cortado, tá? E como faltou muito pouca coisa, eu achei mais viável pegar esse detalhezinho que faltou e colocar em uma parte separada do que remover o vídeo anterior Então esse pequeno vídeo que você vai assistir agora é simplesmente a finalização da sainha infantil Mariane que eu postei na segunda, tá pessoal? Essa continuação aqui vai ser da versão destro A versão canhoto vai ser postada, ou já pode ter sido postada, você vê aqui na descrição do vídeo, toda completa, tá? A versão destro vai ter essa partezinha aqui final separada, mas a versão canhoto vai estar completa, ok? Então pessoal, eu fiz aqui no COS mais duas carreiras de pontos altos em relevo Eu tenho aqui três carreiras no total, uma só de pontos altos e duas de pontos altos em relevo Aqui dá mais ou menos dois centímetros e meio, nem chegou totalmente no que eu falei de três a quatro centímetros Então isso é muito importante você ter o seu olhar no trabalho, tá? Pra você decidir se realmente aquele tamanho que o vídeo tá dando é o suficiente, se precisa de mais, se precisa de menos, enfim Eu vou utilizar aqui no COS pra prender a peça um cordão simples, tá? Geralmente eu costumo fazer com elástico e muitas pessoas me pedem pra fazer com cordão Talvez por achar mais fácil, enfim Como eu já tenho bastante peça aqui no canal de moda adulto, que eu uso elástico, então eu vou fazer com cordãozinho Eu fiz aqui um cordãozinho super simples, super simples mesmo Utilizando as três cores que eu usei na saia Os três tons, tá? O branco, o candy e o rosa mais fortinho Então, eu peguei esses três fios e usando uma agulha maior, eu fiz aqui um cordão de trancinhas Simples assim, fiz um cordão de trancinhas O suficiente pra dar a volta no bebê, na criança E amarrar o fio Você vai fazer esse cordão de acordo com o tamanho que você precisa Pro tamanho que você escolheu, tá, pessoal? Na hora de colocar, também é simples Você vai decidir onde é que vai ser a frente da sua peça Vai colocar aqui, eu vou utilizar a agulha, fazendo com a agulha o movimento que você vai fazer com o cordão, tá? Vem aqui na última carreira, olha só Vai entrar com a agulha por trás dos pontos altos que foram feitos pela frente E pela frente dos pontos altos que foram feitos por trás O seu cordão vai ficar entre eles dessa forma, olha só Então, aqui na frente você vê os pontos altos em relevo pegos pela frente E aqui atrás você vê os pontos altos em relevo pegos por trás Você vai fazer isso com o cordão por toda a volta Até você sair aqui do outro lado Simples assim, pessoal Simples assim Aí você arruma e a sua sainha vai estar dessa forma E aí você vai fazer isso com a agulha